Morena Bonita Eu vim neste mundo para te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Não deixe eu sofrer, nem a dó de mim Morena As suas palavras são tão carinhosas Essa tua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, morena luxosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, ô minha querida Dentro dos teus braços não encontro saída Só você, morena, é toda a minha vida É toda a minha vida Esse teu cabelo é minha paixão Te faço um pedido, não corte ele não Se você cortar, é uma perdição Morena Bonita, no meu coração Esse nosso amor é uma bruleza Você a meu lado é uma beleza E nós dois te amando é a maior requerção E a maior que a maior É a maior... O que é isso?